Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição de hoje do repórter NBR e as notícias do governo federal. Um mutirão de exames e cirurgias nos estados do Amazonas e Rondônia vai atender cerca de 17 mil indígenas até o próximo sábado, dia 12. 33 equipes multidisciplinares de saúde estão realizando cirurgias e procedimentos odontológicos, ginecológicos, pediátricos e oftalmológicos nessas regiões. Também haverá a realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos. O Ministério da Saúde investiu 600 mil reais na ação. É uma operação de guerra, por isso nós temos uma parceria com o Ministério da Defesa, Marinhas e Aeronáutica, eles se engajam dentro desse processo, além dessa entidade que trabalha conosco, levando as especialidades para dentro da aldeia, com um deslocamento logístico sem medida, porque são 40 toneladas de equipamento que nós levamos para dentro da terra indígena, para dentro das aldeias. Então nós temos verdadeiros hospitais que são montados com especialidades como ginecologia, pediatria, odontologia, centros cirúrgicos para fazer pequenas e médias cirurgias, inclusive de próteses, de cataratas, enfim, é realmente uma operação fantástica. Foi realizada hoje a primeira reunião da Câmara Intersetorial de Prevenção Social e Segurança Pública. A ideia é diminuir a ocorrência de crimes por meio de políticas públicas integradas e voltadas para a população vulnerável, como explica o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Nós sabemos que a segurança pública tem duas políticas fundamentais. Aquela que é repressiva, que se dá quando acontece o crime e o delito, e aquela que é preventiva, que é exatamente de evitar que, sobretudo jovens, cometam crimes e que, portanto, nós tenhamos que puni-los e depois resgatá-los do crime organizado. Aqui reunimos todos os ministérios e traçamos uma política muito clara. Nós estamos dando rumo à segurança pública do Brasil. Primeiro, o grupo a ser focado são jovens de 15 a 24 anos em situação vulnerável. Situação vulnerável quer dizer sem escola, sem emprego e com família desestruturada. E, em segundo lugar, segundo dados do IPEA, metade dos homicídios, 61 mil homicídios que ocorrem no Brasil anualmente, metade deles estão em 2% dos municípios, ou seja, em 109% dos municípios brasileiros. Qual é a nossa ideia? Convergir saúde, educação, assistência social, cultura, esportes para esses municípios que têm metade dos homicídios, mas voltados, sobretudo, para a juventude vulnerável, para que eles não sejam atraídos e levados para o crime e que a gente possa mantê-los ao nosso lado, ao lado da sociedade, trazendo, evidentemente, futuro para eles e também um futuro de mais sossego e mais tranquilidade para todos os brasileiros e brasileiras. E o ministro também falou sobre a intervenção federal que está em curso no Rio de Janeiro. Segundo Raul Jogman, é um trabalho complexo que integra várias ações feitas pelo governo e que, com certeza, trará resultados para a população. As medidas saneadoras estão sendo tomadas e elas vão apresentar resultados. É preciso ter confiança e entender que está no rumo certo e que nós vamos ter redução, sem sombra de dúvida, de violência e de insegurança no Rio de Janeiro, proximamente. Quando isso vai acontecer? Quando germinarem o resultado das ações que estão sendo feitas, inclusive, refundando praticamente as polícias do Rio de Janeiro, treinando, ampliando o pessoal, equipando, reestruturando o sistema prisional, carcerário no Rio de Janeiro, que estava um caos e assim por diante. 2018 está sendo um bom ano para o bolso dos brasileiros. Desde a criação do Plano Real, em 1994, nunca vivemos um acumulado da variação de preços entre janeiro e abril tão baixo no país. A pesquisa do IBGE mostra que a inflação continua em baixa no país. De janeiro a abril deste ano, o índice está em 0,92%. É o menor nível para os primeiros quatro meses do ano, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Cada família tem uma cesta de consumo. Nós temos uma cesta que tem aproximadamente 373 itens e a média desses itens é que forma essa inflação. Então, famílias que consomem determinado produto e outras não, então sentem de forma diferenciada esse ritmo da inflação. Em comparação com março, a inflação de abril cresceu 0,13 ponto percentual, puxada pelo preço de medicamentos e planos de saúde. É claro que quando a gente fala em inflação, significa que mesmo sendo baixa, está havendo aumento dos preços. E o consumidor, às vezes, confunde um pouco essa análise. Mas é melhor ter inflação do que deflação. E inflação baixa é o que todos perseguem. No mundo inteiro se estabelece uma taxa, uma meta de inflação, em torno de 2% analisado, que é o caso da situação atual da inflação brasileira. Os alimentos, que representam um quarto do consumo das famílias, tiveram pequena variação, de 0,9%. Segundo este economista, os alimentos têm ajudado a manter a inflação em baixa no país e as super safras de grãos de 2017 e de 2018 fizeram com que os preços caíssem. Os preços dos alimentos são os grandes responsáveis por essa queda forte da inflação nos últimos tempos. É uma superprodução que mantém os preços lá embaixo e a inflação sob controle. O Brasil deve ter a segunda maior colheita de grãos e registrar uma safra recorde de 232 milhões de toneladas. Com o resultado, o Brasil passa a ser o maior produtor de soja do mundo, superando os Estados Unidos. Os dados sobre a colheita foram divulgados nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A previsão é que em 2018 seja registrada a segunda maior colheita de grãos do Brasil, com uma produção de mais de 230 milhões de toneladas. As chuvas que ocorreram no Nordeste este ano contribuíram para este resultado. Mesmo com uma redução de quase 2% em relação à safra anterior, a avaliação da Companhia Nacional de Abastecimento é que o balanço é positivo em relação à média de produção nacional. Um novo recorde deve ser registrado este ano na área usada para cultivo. Serão mais de 61 milhões de hectares. A soja deve ocupar a maior área, com 1 milhão e 200 mil hectares plantados. Esses números aqui mostram, isso não é nem um ufanismo, mas mostram o seguinte, o Brasil, somado ao complexo milho-soja, o Brasil já é maior exportador que os Estados Unidos. Nós exportamos entre soja e milho, e considerando o farelo de soja, que é praticamente a soja bruta ainda, nós estamos exportando entre mais ou menos 120 milhões de toneladas. Os americanos estão exportando menos de 100 milhões de toneladas, comparado ao complexo soja-milho. Essa informação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi divulgada hoje. Para o órgão norte-americano, o Brasil deve ter uma produção de 117 milhões de toneladas do grão, um pouco acima dos 116 milhões e meio dos americanos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto